O Festival Internacional de Chocolate, esta edição, a temática são os anos 20 e comemoramos também os 20 anos de Festival de Chocolate. Os eventos surgiram há 20 anos em óbito com o objetivo de ativação daquilo que era o nosso território, de promoção daquilo que era o nosso território. Passado 20 anos, estamos a fazer este lançamento aqui na oficina de cenografia do evento e com todos os colaboradores presentes que foram e que são, naturalmente, os responsáveis também pela construção deste festival e de todos os eventos. E, portanto, também para eles o meu agradecimento também pela vossa dedicação. Relativamente ao festival, o festival nesta edição irá sair da Cerca do Castelo e, portanto, foi uma decisão do Executivo e da Administração da empresa com o objetivo de repensar e fazer um rebranding daquilo que é a identidade do evento. E, portanto, vai ser distribuída por toda a vila como surgiu exatamente há 20 anos atrás com o objetivo de que darmos uma experiência aos visitantes e que os visitantes possam, inclusive, conhecer outros sítios da vila que não conhecem, em regra geral, quando vêm ao evento. E, portanto, queremos que as ruas se assumam como sítios de permanência e não apenas de passagem. Tema dos anos 20 e com os anos 20 queremos, acima de tudo, também dar a conhecer toda aquela excentricidade que é característica dos anos 20, como anos de revolução que vão desde o deixarmos da máquina a vapor e com a vulgarização do automóvel, com o 4T, com o cinema mudo, com a música, com a emancipação da mulher, com a moda e, portanto, todos estes elementos que nós tentámos desenvolver também nesta edição. Óbvio, vai continuar a inovar, vai continuar a criar e vai continuar seguramente a surpreender todos aqueles que nos visitam. Esta mensagem que queria deixar ao fim ao cabo também, de muita felicidade por parte deste Executivo, que sentimos que as coisas, em poucas semanas, em poucos meses de mandato, estão realmente a ter aqui um trabalho bastante consolidado, mas é fruto também, naturalmente, dos inputs que qualquer um de vós tem ajudado, tem contribuído. Nós estamos muito gratos também pela vossa partilha de opiniões, pela motivação que demonstram ao fim ao cabo e isso para nós é extremamente importante e da nossa parte, da minha parte, contem com qualquer e toda a ajuda que seja necessária porque eu sei que vocês têm essas cabeças sempre a borbulhar de ideias e nós estamos aqui desejosos de implementar essas ideias também porque sentimos que o melhor ainda está para vir. E aí E aí E aí E aí E aí